Pois é, quem que paga essa conta? É que tá a pergunta, hein? Ó, gente, caso aqui agora que talvez muita gente pode estar com o mesmo problema. Você que acessa o Facebook aí, você que tem a sua conta, enfim. O Marcelo é nosso ouvinte, ele tá com um problema que pode ser bastante comum. A conta do Facebook dele passou a não conectar mais e de um modo bastante estranho. O problema maior é que o Marcelo também usa essa rede social pra trabalho e sem conseguir conectar a conta, fica difícil vender. O Marcelo, explica pra gente o que que tá acontecendo. Uma coisa absurda, o Facebook, do nada, está desconfiando de mim que eu não sou eu. Ou seja, que eu sou falso, né? E aí, do nada, pedem pra que eu mande uma foto. Aí a foto não vai. Eu mando foto várias, tento mandar as fotos, né? Que tão só no computador e nenhuma encaminhada. E aí, eu não posso fazer login, te contar uma coisa, é um absurdo. Eu tô me sentindo completamente humilhado. Tanta sacanagem ocorre no Facebook e eu, que apenas faço uso social e pra tentar alavancar minhas vendas, que eu trabalho com livros usados, né? Eu venho pela internet. Eu sou punido injustamente. A pergunta é, será que mais gente está passando por essa mesma situação? A gente quer saber, né? Então, o que que acontece? Tem o próprio Vitor, né? Ele sumiu, a irmã dele do Facebook, sumiu pra eles. Ela também, não sabe por quê. Enfim, a gente encaminhou essa situação para assessoria do Facebook no Brasil. A gente aguarda resposta sobre isso, tá bom? Você, você, você. Ligado na cidade.